Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Olha o que foi alertado e que muitos católicos ainda não sabem. Você já imaginou que algo extraordinário poderia acontecer com simples computadores? Pois bem, o que a mãe de Carla Curtis presenciou enquanto ele trabalhava em seu site de milagres eucarísticos é algo que vai te surpreender. Prepare-se para conhecer um relato impressionante, que vai te deixar curioso e reflexivo. Carla Curtis, beatificado em 2020, é um exemplo de santidade moderna, especialmente para os jovens. Nascido em 1991, em Londres, mães criado na Itália, Carla destacou-se por sua devoção à Eucaristia e à tecnologia, usando seus conhecimentos para evangelizar e difundir a fé católica. Desde muito cedo, Carla demonstrou um profundo amor por Jesus especialmente presente na Eucaristia, que ele chamava de Minha Alto Estrada para o Céu. Este amor o levou a criar um site que catalogava e descrevia milagres eucarísticos ao redor do mundo, com o objetivo de reacender a fé das pessoas no mistério da transsubstanciação. Conforme ensinado pela Igreja, esse projeto foi elogiado por muitos líderes religiosos como uma maneira eficaz de usar a tecnologia para a evangelização. A Igreja Católica reconhece em Carla Curtis um modelo de virtude juvenil. Conforme documentado em sua beatificação pelo Papa Francisco, ele foi um jovem que soube integrar sua vida cotidiana com a fé, algo que a Igreja sempre incentivou através de documentos como Cristin Fidelis Laici, que destaca o papel dos leigos, especialmente os jovens, na missão da Igreja. O Papa Francisco, em sua exortação apostólica, Cristus Viviti, menciona a Carla como exemplo de santidade juvenil, mostrando que, mesmo em tempos modernos, é possível viver de maneira heroica a fé cristã. Carla, que faleceu aos 15 anos devido a uma leucemia, deixou um testemunho de vida de profunda oração, caridade e uso da tecnologia para o bem, sendo assim o verdadeiro modelo para os jovens católicos de hoje. Carla Curtis não só soube viver a fé no seu dia a dia, mas também utilizou os meios que a modernidade oferece para espalhar a mensagem do Evangelho, fazendo ecoar o ensinamento da Igreja sobre a importância da Eucaristia, como reafirmado em documentos, como a encíclica Eclésia de Eucaristia, de São João Paulo II. Com uma vida breve, mas intensamente dedicada a Deus, Carla Curtis nos lembra da importância de viver cada momento com santidade, usando nossos dons e talentos a serviço de Deus e do próximo. Como ele próprio dizia, todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Carlos Curtis nos convida a ser originais, fiéis ao nosso chamado à santidade. Ele, como um jovem desde muito cedo, mostrou uma devoção impressionante à Eucaristia. Seu interesse pelos milagres eucarísticos o levou a uma jornada profunda de pesquisa. Durante quatro anos, Carlos viajou por várias cidades, investigando milagres eucarísticos, colhendo informações e testemunhos. Ele transformou todo esse material em uma exposição internacional que percorreu diversos países, tocando o coração de muitos. O que impressiona é que Carlos, apesar de sua pouca idade, já compreende a importância de compartilhar esses milagres com o mundo. Ele criou um site, o link vai estar aqui embaixo, na descrição deste vídeo, onde publicou suas descobertas, facilitando o acesso de milhares de pessoas a esses testemunhos de fé. Mas não foi só a Eucaristia que capturou o coração de Carlos. Ele também tinha uma grande devoção por Nossa Senhora de Fátima, inspirado pelas aparições de Maria. Ele dedicou tempo para estudar e divulgar as mensagens de Fátima. Assim como fez com os milagres eucarísticos, Carlos produziu uma exposição e criou outro site, que também vai estar aqui abaixo, na descrição, onde compartilhou suas pesquisas sobre as aparições marianas. O mais tocante na história de Carlos é ver como ele usou sua paixão e habilidades tecnológicas para difundir a fé. Um garoto tão jovem, mas com uma sabedoria que parecia ir além da sua idade. Nos mostra que, mesmo nos dias de hoje, é possível viver uma fé vibrante e influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Carlos Acotes não apenas estudou, mas viveu o que acreditava. E é isso que faz dele um exemplo tão especial para todos nós. Prepare-se para um momento muito especial. Vamos assistir a um trecho de uma entrevista emocionante com Antônia Salzano, mãe de Carlos Acotes. Ela nos conta algo surpreendente sobre o que acontecia com os computadores de Carlos enquanto ele trabalhava em seu site de milagres eucarísticos. Antônia ficava chocada com o que presenciava. O que será que acontecia? Fiquem atentos, porque este relato vai mexer com o coração de todos vocês. Veja o que acontecia com os computadores de Carlos Acotes quando ele trabalhava em seu site de milagres eucarísticos. Quando ele estava construindo o site de milagres eucarísticos, eram as dificuldades tecnológicas? Sim, o computador estava em 5. 5 anos? No, em 5. Agora, o computador estava em 5. Ok. Música Antes de terminarmos nosso conteúdo, vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, diante das adversidades e dos ataques que o inimigo tenta colocar em nosso caminho, nós confiamos em ti. Dá-nos força e coragem para seguir firmes na fé, proclamando o teu amor e levando a tua palavra a todos que precisam. Que nenhuma barreira nos desanime, pois sabemos que contigo somos mais que vencedores. Amém. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e comente de qual lugar do Brasil está nos assistindo. Não se esqueça de colocar seus pedidos de oração nos comentários para incluirmos na oração da madrugada. E não deixe de acessar nossa loja virtual Kantian Yeshua, onde você encontra produtos que ajudam a fortalecer sua fé em Cristo e em sua igreja no dia a dia. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E não deixe de acessar nossa loja virtual Kantian Yeshua. E não deixe de acessar nossa loja virtual Kantian Yeshua.